E converso agora com o Geo Santos, que é empresário, diretor da Espaço Conceitos, destacada aqui na Expo Acabamento, edição 2009. Ele que foca muito no trabalho dele, a equipe dele, em cortinas, em persianas e em móveis. A tua equipe está o dia inteiro circulando para o Porto Alegre, não é, Geo? Fazendo visitas, buscando clientes onde ele tem o desejo de estar fazendo um ambiente, seja ele comercial ou residencial, e dentro do que ele nos passa a gente procura interagir e demonstrar aquilo que vai atender a necessidade do cliente. A gente numa conversa aqui fora do ar, tu me diz o seguinte, hoje em dia a gente não pode adivinhar o que o cliente, a gente tem que saber o que o cliente deseja, conversando com ele, vendo o espaço dele. É, naquela conversa que tu tem com o cliente, tu vai buscando tirar do cliente o que ele tem por necessidade. E é imprescindível satisfazer o cliente, além da satisfação que tu dá para ele como produto, a satisfação do ambiente que tu vai criar na casa do cliente ou no local de trabalho. Perfeito, bom, nós temos algumas coisas muito interessantes, isso aqui que nós estamos vendo, esta persiana, já vou mexer aqui, tá? Olha que beleza, aqui tem um detalhe em madeira, né? Aqui, nesse produto, no caso desse produto aqui, é um produto natural. É feito lá em Goiânia, por essa fábrica, a Persiflex, e ela tem uma proporção que tu pode, olha, com um leve toque, tu vai puxar, tu dá uma abertura e tu consegue fazer a abertura que tu queres, tu programa ela. Pode também, olha, como por exemplo, tu pode estar abrindo para a mais alta ou tu recolhe ela. Tu queres trazer toda ela, com o segundo comando aqui, olha, tu recolhe ela e tu traz toda ela recolhida. Tu tem instalado bastante isso, né? Tem sim, tem uma boa saída, tem uma boa aceitação, é um produto inovador, um modelo novo. E o gaúcho, ele tem um pouco de resistência quando o produto e o modelo é novo. Mas nós podemos estar aqui usando um blackout, usando uma tela solar, usando um tecido, como essa segunda aqui, ela foi tirada a partir deste modelo aqui, olha. Essa aqui é uma romana tradicional. Qual é a diferença dessa peça para a outra? Ela aqui, tu recolhe e ela vai recolhendo inteira. A romana tradicional, que é o que todos os produtos fabricantes fazem aqui. Essa fábrica foi além, ela inovou, cortando a peça e dando a proporção que nós vimos anteriormente nela. Excelente. Essa outra aqui do lado, Geo. Olha que bonito isso aqui. Essa aqui é... É um produto que é feito... O que é isso aqui, hein? É de tecido com alumínio. Ah, tem alumínio. Essa é a Reflexa, é aqui de Porto Alegre, é um produto que é produzido na Holanda. E eles trazem, olha, aqui, nós temos essa. Tem dois comandos também, olha. Uma te dá abertura, claridade no produto. E a segunda vem, traz ela fechando, retirando toda a luminosidade. Olha que bonito. Aqui nós temos ela, produto dia e noite. De dia a uma, de noite, tu passa a outra, vai fechando totalmente. Produto inovador no mercado, sendo lançado aqui na Expo Acabamento, por essa fábrica Reflexa, com exclusividade na nossa loja, na Espaço Conceitos. Que beleza. Tem também aqui do outro lado, tem um produto maravilhoso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Essa aqui, olha, vamos mostrar aqui o recolhimento dessa peça, o ambiente. A gente pode estar fazendo num tamanho de 4 metros de comprimento. E no momento que tu quer abrir ela, olha a leveza que tem esse produto. Olha, que nós vimos ela no recolhimento dela, nós vamos estar atingindo praticamente até embaixo. Com essa peça, estou olhando, parece que ela não tem para isso aqui. Mas não é só essa a diferença do produto, porque essa aqui é um tecido com alumínio. Ela reflete os raios solares e não permite o aquecimento no ambiente. Então, esse produto é diferenciado para quem tem um teto solar, um ambiente com vidros. Faz a diferença pelas propriedades do material que tem no tecido. Vamos para os móveis? Vamos. Esse ombrelone com as cadeiras, com a mesa que nós estamos vendo aqui, Geo, conta para mim. Essa é uma fábrica que vem lá da Enarreca, que produz, e nós temos elas com uma novidade para lançamento aqui na feira. Vamos olhadinho nessa cadeira aqui. Olha a qualidade que é esse produto. Leve, né? Leve. Olha a leveza. Segura com um dedo ela. Estou olhando para ela, dá uma impressão que ela é pesada. Parece, mas olha aqui. Eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras. É incrível. Mas que material é isso aqui? Bom, eu técnico... É metal, né? É um metal. Olha, vejam os senhores a leveza. Olha aqui, olha o meu dedo aqui. Olha aqui. A leveza do produto. Isso aqui pode... Isso aqui para uma beira de piscina, enfim. E depois não é só esse produto. A fábrica tem uma variedade, de uma gama bastante extensa de produtos para a área externa. Tem um ombrelone para a beira de piscina, essa mesa aqui para a área. E a linha é grande. Já temos uma outra cadeira aqui também que também combina com essa área. Quantas empresas tu representas, João? Hoje, 12 empresas de imóveis. A única que temos desde imóvel planejado, madeira de demolição. Essas para a área externa, ambiente interno, comercial, residencial. Tudo que você precisar imaginar e necessitar de imóveis, a gente tem como estar atendendo e o diferencial com um preço bastante reduzido. Olha, quero te cumprimentar, viu? Parabéns pela tua participação nessa Expo Acabamento. E fica o convite para os telespectadores te visitarem lá na Cristóvão Colombo. 1844, estacionamento na frente da loja, telefone 3311-9909. E a nossa página da internet, www.espaçoconceito.com.br .com.br Um abraço, Geo. Outro. Este é o Fnão Livre de hoje, direto da Expo Acabamento. Obrigada pelo prestígio, audiência. Um abraço. Tudo de bom para você. O Fnão Livre de hoje, direto da Expo Acabamento.